Olá, amiguinhos! Esperamos que estejam todos bem. Pois é, agora as férias de verão acabaram e vocês têm muito menos tempo livre. Mas esperamos que tirem uns minutinhos para ver mais uma história da Biblioteca Municipal. Hoje vamos contar-vos uma história passada em terra e no mar, a Pequena Sereia. E antes, vamos ficar com a música do filme A Pequena Sereia, Fora do Mar. Olha para aqui, tudo para mim, pode parecer que já tem tudo o que quer. Dá para pensar aqui, o que eu já vi de melhor. Que coleção, tudo tão bom, só maravilhas, tesouros então. Se viras bem, pensarás, que mais quererás? Giringunça, já tenho a potes, a caí estou e aquilo e mais. Engenhocas que tais, são aos lotes. E depois, não estou bem, quero mais. Como eu queria estar onde estás, como era bom eu ver o teu mundo. O que eu daria se tu risses para mim? De barbatanas não vamos lá, só tendo as pernas se dança e salta. O que é o fogo e o que faz, faz queimar. Vês, uma só vez, fundamental, era explorar aquele leitoral. Vão só ter um fim, ficar assim, fora do mar. Na profundidade dos mares, longe da vista dos seres humanos, existe um reino maravilhoso, governado pelo rei Tritão. O rei tem uma filha, Ariel, que adora os seres humanos, mesmo sem nunca os ter visto. A pequena sereia sonha um dia viver em terra firme. Apesar do seu pai, lhe proíbe, terminantemente, de se aproximar da superfície das águas, pois receia que lhe possa acontecer alguma coisa. Mas porquê é que o meu pai é tão mau? Ele não me compreende. Eu adoro os humanos e tenho a certeza que eles não são nada perigosos. Vou à superfície e ver o que se passa. O meu pai nem sequer precisa de saber. Oh, aqui em cima está uma tempestade horrível. Vou voltar para o fundo do mar. Mas está ali um barco. E está qualquer coisa ali ao fundo. Vou ver o que é. Oh, é um humano. Tenho que ajudar. Será? Será que está vivo? Sim, está vivo. Que bom. Ele é tão bonito. E mesmo giro. Como eu gostava de o conhecer melhor. Como eu queria estar onde estás. Como era bom eu ver o teu mundo. O que eu daria se tu rissas para mim? Poder correr, poder andar, poder ficar de noite ao luar. Só ter um fim, ficar assim, fora do mar. Onde é que eu estou? Tive um sonho maravilhoso. Sonhei que uma bela rapariga me trouxe nos seus braços até à praia e me salvou. Não me lembro do seu rosto. Mas a sua voz nunca a vou esquecer. Cantava tão bem que mais parecia o canto de uma sereia. Oh, ele que estude-me a ouvir cantar. Ele é mesmo giro. Não sei o que é isto que eu estou a sentir, mas... Sinto que tenho que o voltar a ver. Mas como? Já sei. Vou procurar Úrsula, a bruxa dos mares. Só ela é que me pode ajudar. Dizem que ela é um ser terrível e que vive nas profundezas mais escuras do oceano. Olá! Está em alguém? Entra, querida. Que a tia Úrsula está aqui para te ajudar. Eu precisava mesmo da tua ajuda. É que eu queria ter pernas para poder voltar à terra firme. Pernas? E para que quer uma sereia tão bonita e ir à terra firme? Posso saber? É que eu conheci um rapaz e gostava de o voltar a ver. Hum, um rapaz? Oh, não me digas que a filha do rei Tritão se apaixonou. Pois bem, vou dar-te pernas por três dias e nem mais um minuto. E em troca, só tens que me dar uma coisinha. Oh, é de tudo que quiseres. Diz-me, de que é que precisas? Ora, é uma coisinha sem importância nenhuma. Nem vais dar por ela. Em troca, eu quero a tua bela voz. Ah, a minha voz? Mas, mas, como é que eu vou dizer de quem sou? Ora, usa a linguagem corporal. Tenho certeza que tens imenso jeito para isso, querida. Ah, então, eu aceito. Ótimo. Então, vais beber essa poção e terás pernas por três dias. Mas, se ao final do terceiro pôr do sol não tiveres conseguido que o rapaz te dê um beijo, voltarás a ser sereia e serás minha para sempre. ranha Muito atenção que não pode ser um beijo qualquer. Tem de ser o beijo do verdadeiro amor. E agora, beba a poção até à última gota, querida. A pequena sereia bebeu a poção e foi atirada para fora do mar. Estava agora deitada na areia e no lugar da sua linda cauda de sereia, tinha agora duas pernas. Quem é aquela? Será mesmo ela? Olá, senhorita. Sente-se bem? Parece estar um pouco tonta. A sua cara não me é estranha. Será que já nos conhecemos antes? Ariel tentou falar, mas apercebeu-se que não tinha voz. Não consegues falar? Então não és quem eu penso, pois quem eu procuro tinha uma voz maravilhosa. Ariel voltou a tentar explicar ao príncipe quem era, mas este não a entendeu. Venha comigo para o meu castelo e lá poderá recuperar. Eu sou o príncipe deste reino, mas não se assuste, porque eu sou um rapaz simples. Mas e então vais dizer-me como te chamas ou não? Ai, já sei, não consegues falar, mas se calhar podes escrever na areia, por exemplo. Ariel escreveu o seu nome na areia. Ariel, um belo nome, numa igualmente bela rapariga. Os dois jovens passearam pela praia, visitaram os jardins do castelo e nem se perceberam do tempo a passar. Passaram muitas horas até que Ariel teve que ir embora. Olha, esqueci-me de lhe perguntar onde é que ela mora. Como é que agora vou encontrá-la? Estamos a tornar-nos grandes amigos. Eu até lhe atrevo a dizer que acho que me estou a apaixonar. O que até era bem fixe, porque o meu pai está sempre a dizer que eu devo casar antes de ficar velho. Eu quero lá saber disso. A bruxa dos mares, ao ver que os dois jovens estavam cada vez mais próximos, resolveu elaborar um plano para os separar. Vou usar o meu trunfo e acabar com o amor daqueles dois de uma vez por todas. Vou beber uma poção e transformar-me numa bela jovem e depois vou cantar para o príncipe com a voz da princesinha dos mares. E quando ela finalmente for minha, vou, vou negociar com o rei tritão e governar os oceanos para sempre. Será que ela nunca mais vai aparecer? Se isso acontecer, não sei o que vai ser de mim aqui sozinho. Lá está ele. Lá está ele à espera dela. Oh, eu vou enganá-la com a voz da pequena sereia. Vai cair como um patinho. Eu até quase tenho pena dele. Quase. És mesmo tu. Eu sabia que te ia voltar a encontrar. Sim, meu príncipe. Sou eu. Não quero perder mais tempo. E desculpa-me por não ter um anel para te oferecer. Mas não posso esperar mais e correr o risco de te voltar a perder. A menina aceita casar comigo. Oh, sim, meu príncipe. É tudo que eu sempre sonhei. Venha então comigo para o meu castelo. Quero apresentá-la aos meus pais que de certeza que vão adorar conhecê-la. O meu pai está sempre a dizer que eu já estou bem para casar. Oh, com certeza, meu príncipe. Com certeza. O tempo estava a esgotar-se e Ariel não sabia mais o que fazer. Foi então que o rei Tritão, zangado com o que estava a acontecer, resolveu salvar a sua filha e proteger os mares da maldade da bruxa. Então, mandou uma alga gigante arrastar Úrsula de volta para o oceano, quebrando o peitiço e fazendo com que ela nunca mais de lá conseguisse sair. Socorro! Para! Deixa-me! Tu, por acaso, sabes quem eu sou? Eu sou a Úrsula, a bruxa dos mares. Larga-me que eu agora tenho que apanhar aquele príncipe idiota. Socorro! Larga-me! Mas, afinal, eu fui enganado. Ela não passava de uma bruxa malvada. Eu não sou, não sou um príncipe idiota. Ora, essa era só o que faltava. Ariel, Ariel, eu fui enfeitiçado pela bruxa dos mares, porque quem eu realmente amo és tu. Aceitas casar comigo? O peitiço quebrou-se e Ariel voltou a falar. Sim, meu príncipe, eu aceito casar contigo. E viveram felizes para sempre. Esperamos que tenham gostado desta história. E até ao próximo Histórias à Sexta. Adeus! O que foi? E aí Obrigado.